Olha aí, drogas e armas foram apreendidos em barco, em um barco em Coari. Arquipo Góes, ao vivo, traz mais detalhes pra gente sobre essa situação, dessa operação. Oi, Arquipo, bom dia! Oi, Breno, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham agora. Olha, Breno, essa foi uma apreensão que aconteceu nessa sexta-feira aqui no município de Coari. Os agentes ali da Operação Horus, da base Arpão, na primeira abordagem, eles encontraram um quilo de cocaína dentro de uma embarcação que vinha de Tefé e seguiria ali para Manaus. No decorrer das buscas, um cão direcionou os agentes para um dos banheiros femininos dessa embarcação, onde tinha ali um piso de fundo falso, onde eles conseguiram encontrar um outro entorpecente também ali escondido. Nessa ação, um casal suspeito, foram presos e encaminhados até ali a delegacia da base Arpão. E ainda nessa sexta-feira, os agentes da base Arpão conseguiram encontrar armas também em uma outra embarcação aqui em Coari. Armas de fogo, cartuchos de munições durante o policiamento que eles fazem aqui no Médio Solimões. Os policiais avistaram uma canoa atracada ali nas margens do lago Copéá, próximo à comunidade Fernandes. Em seguida, eles realizaram ali uma revista. Eles encontraram duas espingardas de calibre 20, seis cartuchos intactos que foram encontrados ali junto com esse armamento. Todo esse material foi levado até a delegacia da base Arpão, onde vai ficar aí a disposição da Justiça. Breno? Agora, Arquipo, nós temos outro assunto a conversar, né? Que é, inclusive, por conta das constantes fugas do presídio de Coari no ano passado, a Polícia Militar fez uma vistoria recentemente na unidade prisional, né? O que foi encontrado, como é que foi essa vistoria? Exatamente, Breno. Essa vistoria aconteceu também na manhã desta sexta-feira, aqui em Coari, ali na unidade prisional aqui da cidade. Tudo isso aconteceu, já era uma revista de rotina que já estava planejada, mas, segundo o comandante da Polícia Militar, eles receberam uma informação de que estava havendo ali um possível planejamento de fuga ali dos detentos. Então, imediatamente, essa revista teve que acontecer nessa sexta-feira. Lá foram encontrados celulares, carregadores, drogas e também cordas para possíveis fugas que os detentos poderiam utilizar. No momento, em 2022, ainda não teve nenhuma fuga. A gente espera que não tenha, até porque a Secretaria de Administração Penitenciária já anunciou que o presídio de Coari deve ter uma reforma ainda nesse ano de 2022. Breno? Muito obrigado, Arquipe, pelas informações. A gente está vendo nas imagens ali, agora frisou, mas chuva está rolando muito lá em Coari, inclusive...